Mas voltando, eu não acho que a gente vai pro espaço, pra o espaço cis lunar, por nenhum outro motivo, senão dinheiro. É isso, é isso, cara. Quanto mais satélite for colocado no espaço, mais é econômico enviar satélite da Lua e não daqui. É isso mesmo. A gente tava falando de negócio de, antes de entrar no ar, de velocidade da luz e do som. Transmitiu aquela conversa da gente que a gente teve aqui, não? Acho que já tava no ar. Aquilo não foi filmado, já tava filmado? Já tava no ar. É isso. Você fazer um robô automático que o cara bota uma porra e comanda em 3D de Marte é foda, porque o delay é alto. Mas da Lua, porra, é pequenininho, porra. É pouco tempo. Dá pro cara, inclusive, trabalhar home office, construindo satélite na Lua. Vai ter um robô lá, que o cara vai ligar a porra, não é isso? No Wi-Fi da casa dele. Tipo o metaverso. Tipo o metaverso. Metaverso. Tipo o metaverso. É como o nome daquele, Surrogate, você acha daquele filme? Surrogate? Que o cara vai ser um surrogate na Lua, você vai trabalhar com um... O cara vai ligar você, você vai, ó, pá, pá, ir montando um satélite e vai ser mais barato. Os satélites no futuro, é muito mais barato enviar um satélite, inclusive pra Terra, não só pro Sol. Da Lua do que da Terra, porque a porra é menor, porra. É isso, o gasto que tem, bicho, de energia, agora eu não acredito que o grande problema da humanidade seja energia. Se você for ver a quantidade de kilowatt por pessoa, na linha total, a porra só faz subir. Nunca houveram mais usinas atômicas em construção no mundo do que hoje. Só que os Estados Unidos parou de construir, a Europa tá desativando a porra toda, e Bangladesh, Indonésia, China, uns países de quinto mundo, que era palafita uns anos atrás, tá todo mundo construindo usina atômica agora. Tório, a porra toda, é isso, usina de Tório. Porque eles vêm com aquele papo, né? Agora chegou a nossa vez, vocês querem que a gente pare, né? Não, mas é isso, a usina de fissão nuclear, em tese, não produz poluição nenhuma, só água quente, porque se a porra for bem administrada, o que sai dali é subproduto pra outro lugar, não é isso? Sim, mas o problema são os acidentes, né? Isso, os acidentes, estatisticamente, os acidentes com hidrelétrica já mataram muito mais gente, são muito mais perigosos, dependendo da hidrelétrica, muda inclusive a geometria da Terra, não é isso, não? Mas é o que eu falei, cara, a hidrelétrica também não é a melhor fonte, eu sou um defensor da fusão. Não, e as pessoas acham que a hidrelétrica é pra sempre, não é. Não é. Existem barragens de Roma, de 3 mil anos, de 2 mil e tantos anos atrás, você chega lá onde tinha uma barragem e agora tem um lago de... Toda hidrelétrica tem vida útil, vai acumulando sedimento ali, quando encheu, fodeu. Não é pra sempre não, porra. Não entende o que eu tô dizendo, hein? Itaipu dura até quando? Cada ano a capacidade de desguardar água ali é menor, porque tem areia no fundo daquelas urras ali. Não entende o que eu tô dizendo. Tá vindo o sedimento que tá se acumulando no fundo dali? Ou você vai arranjar uma maneira de tirar aquela terra dali, ou vai ter uma hora que vai ter mais terra do que a água, aquela merda não serve mais. Não entende o que eu tô dizendo. Não, entendi. É isso. Tem um problema na economia, que chama o problema do ouro de aluvião. Você já ouviu falar nessa conversa? Não. Se a humanidade acabar agora, a gente vai achar cobre ouro na beira do rio e diamante como se achava antigamente? Não. Todo ouro ou diamante... Já foi, isso aí já foi. Rapaz, até... É a Serra Pelada, né? É só explicar pra galera Serra Pelada. Até pouco. Serra Pelada, aquela loucura, os caras estavam ali. Hoje, vai lá em Serra Pelada, você vê um lago gigantesco. Que você não acha nada mesmo, você não com a máquina, a caporra toda. Isso, eu não sei com a máquina. O problema do ouro do aluvião. A humanidade tiver uma perda tecnológica, talvez a gente nunca volte, porque os recursos baratos acabaram. É, exatamente. Não entendeu o que eu tô dizendo, Júnior? Entendi, agora entendi. Inclusive, aquele negócio do pico de petróleo, pico de não sei o que lá. O medo é exatamente esse. A gente fala na indústria do petróleo o seguinte, o filé mignon a gente já comeu. Agora é só carne de pescoço. Então, hoje, pra você... É, mas tem mais tecnologia hoje do que a gente na época. Tem fraco, tem pressado, tem a porra toda. Aí a gente teve que desenvolver a tecnologia pra ir atrás da carne de pescoço. É isso, mas se essa porra for perdida... Ferrou. Até mil anos atrás. Tem, inclusive, relato da época bíblica e tudo mais, que petróleo saia do chão. Lógico. Tinha poço de piche, porra. Tanto que eles usavam pra impermeabilizar. Até a família de dinossauro tinha aquela... Você lembra o episódio que eu não venho a fazer há 70 anos? É isso aí. Você tinha direito de jogar a sogra no poço de piche nesse episódio da família de dinossauro ou não? É? Você lembra disso? Claro. Que era o dia de honra da vida do cara e no final a família... Não, não jogue minha mãe, não, não sei o que. O cara vira o cara mais humilhado. Você lembra esse episódio da família de dinossauro? Eu lembro, eu lembro. Que o cara tinha o direito de jogar a sogra no poço de piche, né? Eu lembro, eu lembro. Existia isso, porra. Cadê o poço de piche grátis que tem hoje em dia? Hoje não tem mais. Acabou, porra. Hoje é carne de pescoço, cara. Hoje é só carne de pescoço. Mas aí é isso que você falou. A tecnologia, ainda bem que ela desenvolveu a ponto da gente conseguir pegar essa carne de pescoço. E a humanidade nunca usou mais carvão que hoje? Nunca. Nunca. Ah, o carvão... Não vai usar mais. O petróleo vai acabar, beleza. Eu acho que o petróleo vai acabar. Mas depois o carvão acabar, que a gente tá usando há muito mais tempo, não é isso? O carvão vai acabar? Talvez isso seja nem necessário no nosso século. E mesmo que acabe o carvão, mesmo que acabe o petróleo, ainda tem urânio, ainda tem coisa pra caralho aí pra gente fazer, fissão nuclear, sal de tóra e a porra toda. O problema maior de acabar o petróleo não é energia, não. É isso aqui, comida, não é isso? É isso. É derivados. É isso que eu falei. Derivados, né? O problema do petróleo hoje é derivado. É que a nossa vida, ela depende do petróleo. Se não fosse petróleo, tudo que tá aqui, basicamente quase tudo aqui não existiria. Não. O principal produto em volume consumido na humanidade é água. O segundo é arroz, o terceiro é cimento. Aí depois vem os petróleos, não é isso ou não? Cimento ainda é mais que petróleo, não é isso ou não? Meu pai e minha mãe são engenheiros civis na minha biblioteca. Mas aí você ia ter que ter tudo que ser. Ele dizia que o melhor amigo do homem é cimento. Aí você ia ter um pepezinho pro microfone de concreto aqui. O melhor amigo do homem é o concreto armado, né? Isso aí você tem toda a razão. Eu vi um corte seu, Jorge, falando que o Brasil tem um problema que talvez em até 2070 a gente tenha metade, talvez, da produção de petróleo que a gente tem hoje. Ah, não. Então, o Brasil é o seguinte, né? Até pro pessoal entender aí, toda a reserva de petróleo, ela tem uma curva, tá, pessoal? Você começa a produzir e tal, chega um ponto que você produz o máximo e ela começa a cair no ramo de petróleo, a gente chama isso de depleção. Curva de depleção. O pré-sal, ele vai atingir a curva de depleção dele em 2027. Ele vai começar a cair. Qual que é o problema? Se a gente não descobre nada no Brasil a ponto de suprir o que o pré-sal nos dá hoje, petróleo, você que reclama da gasolina que tá a 7 aí na bomba, ela vai pra 30, entendeu? E aí que entra o grande problema que é o petróleo lá da margem equatorial, entendeu? Nós descobrimos hoje no Brasil uma reserva que é o dobro do pré-sal, chamada margem equatorial, que pega ali a Guiana. Pessoal, porque não sabe, a Guiana, galera, nos últimos 3, 4 anos, triplicou, quadruplicou o PIB. Procurem aí que vocês vão ver. Eu vi isso daí, cara, assustador. Por causa desse petróleo, que é o mesmo que a gente tem. Quem me disse isso foi o Aldo Rebelo. Ele me disse que o Aldo Rebelo, ele foi lá pra Amazônia e entendeu a diferença que tem do Brasil pra Guiana. É absurdo. Só que o corpo de petróleo é o mesmo. Só que tem lá na Guiana e eles estão explorando. E no Brasil? Qual é o problema que tem? Para a Petrobras explorar aquele petróleo, ela precisa de um negócio chamado licença ambiental. Quem fornece a licença ambiental é o IBAMA. E hoje o IBAMA falou que não dá licença para a Petrobras, entendeu? Por quê? O principal motivo é que os poços ali, eles vão ser na frente da foz do Rio Amazonas. Então, caso dê um acidente na hora que vai perfurando um poço, tem o risco daquele petróleo vir para a foz do Rio Amazonas e contaminar o Rio Amazonas. E aí pronto, né? Vocês sabem melhor que eu, colocou o Amazônia na parada, o negócio fica louco, né? É, embaçado. E aí o IBAMA não quer dar licença ambiental para a Petrobras. Aliás, aconselho a todo mundo aí, eu tô com 12 mil pessoas aqui, cara, acompanhem, cara, as audiências públicas. Porque a TV Senado faz audiência pública e não tem nem 50 pessoas assistindo lá. Então, vamos todo mundo acompanhar a partir de hoje, porque o pessoal fica discutindo isso. Qual que é a situação atual? O Lula falou que vai explorar a margem equatorial de qualquer jeito. Existe muito interesse nisso aí. Por exemplo, principal interesse. Se a gente começar a explorar a margem equatorial, sabe qual vai ser o estado mais rico do país? O Amapá. Per capita, né? Porque não tem ninguém lá, né? Não tem ninguém lá. É uma rica per capita, per capita. Não vai ter mais riqueza em São Paulo, porra. Mas eu não tô falando nisso. Os deputados, cara. Os deputados do Amapá. Arrecadação, mas em total não vai passar em São Paulo, porra. Não, mas eles... Per capita, per capita. Não, em Royalty. Não, em Royalty. Passa, passa em São Paulo. Passa em São Paulo. Passa. Com o petróleo não tem como... Não, mas arrecadação, total riqueza de São Paulo não vai passar, tá doido, porra. Acaba, cara, arrasa com isso aqui, porque vai ser muito petróleo que eles vão tirar dali. E o Amapá, cara, os deputados do Amapá estão babando. Qual que é o problema dos deputados do Amapá? Peguem aí, entrem no Google agora vocês aí. Lista dos deputados do Amapá. Vejam. Mas você tá subestimando a capacidade de Brasília de mamar, viu? Brasília não produz porra nenhuma, a segunda unidade da federação com mais... Hein? Você tá subestimando a capacidade de Brasília de mamar, viu? Ok? E os deputados do Amapá estão babando em cima disso aí. Tá uma briga, tá, pessoal? Pra vocês entenderem, hoje tem uma briga muito grande no Brasil. Se a gente produz ou não. Qual é o problema? Se a gente não produzir, eu, pergunta pra mim, eu sou a favor de produzir. Eu confio na Petrobras, eu acho que não vai ter acidente, não vai ter problema nenhum com a Amazônia. Qual é o problema da gente não produzir? A partir de 2027, a gasolina ainda só a bomba, pode ficar muito mais cara. E aí você vai reclamar pra quem? Não vai ter pra quem reclamar. Porque, por enquanto, ainda dá tempo de a gente começar a produzir e quando a curva do pré-sal começar a cair, vem a outra aqui, ó. E aí dá uma intersecção. O problema é ficar um buraco, entendeu? Terminou aqui o pré-sal. Quanto que a gente começa o outro? Não sei. Quantos anos vamos ficar aqui? A gente tá na curva do pré-sal em que está? 2027. 2027 começa a cair. É logo ali. Por isso tem que decidir logo. Tem que decidir logo. Mas por que o IBAMA... O IBAMA é um órgão federal? O IBAMA é um órgão federal, o Petrobras é outro órgão federal. A briga tá grande entre eles. O Lula, pra quem não sabe, mudou há pouco tempo atrás o presidente da Petrobras por conta disso. Ele colocou um presidente lá agora pra tentar resolver esse problema. O IBAMA não dá licença porque, para o IBAMA, se tiver um acidente ali, vai ser devastador para a Amazônia. Nessas audiências aí, que eu acompanho todas na TV Senado, eu sou maluco, a Petrobras já mostrou as simulações e falou que se vazar petróleo ali, o petróleo não vai pra Foz do Rio Amazonas. Ele vai pra outro lado. Ele tende, ele não tende a ir, né, tende, tende, né, que a porra até acontece, a porra tendência, né, acontece. A tendência, acontece. Mas se tiver acidente, então são vários cis, entendeu? E a Petrobras, aí o pessoal fala assim, quer dizer que você não confia na Petrobras? Cara, eu confio, a Petrobras não vai ter um acidente ali desse ponto. Então, entendam que tá essa discussão, essa discussão, ela pode ser muito importante nos próximos anos. O Lula, o que que o Lula quer? Vamos ver o lado dele. Pra quem lembra, não sei se vocês vão lembrar, o cara que ficou como o descobridor do pré-sal foi quem? O Lula. Tanto que é famosa a negócio na costa dos caras da Petrobras, né? O amigo número um do Ike Batista. É, com quatro dedos lá. Não, o amigo número um do Ike era a Dilma. Nem era o Lula. Nem era o Lula, é verdade. Se o Lula começa a produzir esse agora, cara, o Lula vai poder ser o salvador da pátria duas vezes. Olha só.